E aí, eu não sei, talvez eles não queiram. Ah, sem essa. Ei, pessoal, vocês não querem guardar pra mim os meus imenóperos, hein? Seu o quê? Meus imenóperos. Ah, claro, que raio de amigo é o que se recusa a guardar os imenóperos que eu vi? Do que está falando? Sabe, nós tiramos toda a tinta das paredes. O boboçadente está com cheiro horrível. Então nós vamos passar a noite num hotel. E você arranja essa coleção de... Ah, mas que bobagem, vocês podem ficar aqui. Ah, mas é ótimo, assim eu não me separo deles. Obrigada, mas não podemos aceitar, vocês não têm espaço. É, ia ficar muito apertado. Olha, nós temos sábado de dormir, nós podemos pôr eles por aqui. Mas é como acampar fora. É, vamos acampar dentro. E mais tarde a gente apaga a luz e fica contando histórias de assombração. E aí, espera um pouco, eu vou buscar meus troços, com licença. Eu sinto incomodá-los, nós vamos atrapalhar vocês. Ora, bobagem, é só por uma noite? Ah, sim, claro, não é incômodo algum. Ah, me diga, que negócio é esse de minóptero? Ah, é a coleção de Stan, é uma graça. Ele está fazendo um ensino sociológico das sociedades feministas, sabe? Onde a fêmea é o líder. Ah, sim, mas o que ele está usando? Bom, ele vai usar apis melífera. Apis melífera? Isso mesmo, é o nome científico das abelhas. Mas ele achou que era meio perigoso em apartamento. E em minóptero... Aqui estão dez mil belezinhas. Sem liga. Uma produção original, o Atores. O Sota. O Miguel. O que está construindo uma casa de boneca? Não é casa de boneca, é uma réplica exata de uma casa de verdade. De que jeito? Bem, sabe, a cada quatro horas o encanamento quebra e a água entra na sala e... Ah, as janelas emperram também. E uma vez por dia as lâmpadas queimam e o gás não funciona. Vou vender milhões. É, acho que as crianças vão adorar. Crianças não, os pais. Ei, você já acabou com as migalhas? Já. Você vai dar comida? Bom, é hora de sentar, não é? Claro, eu esqueci de dizer a você que tem que poder caras curtidas do chuveiro dentro do box, senão morre a todo o banheiro. Sim. Oh, bem, deixa eu pegar o esfregão, está lá fora no alvo.